Salve, salve galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. Galerinha é o seguinte, vamos trazer duas notícias para vocês, que duas notícias bacanas, mas foda demais, beleza? Vou trazer rapidinho aqui, lembrando que o link vai estar na descrição aí, beleza? Quem quiser me adicionar na Xbox Live aí, é x-homemario-gaming, beleza? Então bora para as notícias. Primeira notícia é, State of Decay 2 recebe grande atualização. Se você está ligado aí no seu console, você vai perceber se você jogou o jogo, está jogando aí, você vai ver que teve uma atualização de mais ou menos uns 20 GB aí que chegou no seu console. Aí você pode pensar, ah, o que melhorou nessa atualização? Se você queira saber com detalhes, tem no site oficial do State of Decay, mas também tem aqui em português, aqui no Arena Xbox. Eu vou deixar na descrição aqui para vocês verem o que teve de melhoria nessa atualização. Teve melhorias aqui de maior estabilidade, rede aprimorada, rede aprimorada, aprimoradas para jogadores. Teve dois aprimorados aqui. Rede melhorada para interações de veículos, eliminações de falhas aqui, de out of memory. Gameplay, teve melhorias na gameplay, de rede de multijogador, comportamento de zumbis e personagens, informações do jogo, meio ambiente e colisão, que é uma coisa que estava acontecendo aí de vez em quando. Os carros iam do nada, saiam voando, batiam nos outros e voltavam. Outras correções. Então eu vou deixar na descrição aqui, caso você tenha interesse, se você está jogando aí, você saiba que o jogo vai estar diferente, vai estar melhor a partir dessa atualização de mais ou menos 20 GB. É muita coisa, cara, mas vamos ver, esperamos que o jogo esteja melhor. O jogo estava legal de jogar, estava bacana, mas sim, tinha alguns problemas. E com essa correção aí, eu acredito que agora deve estar bem melhor para jogar, beleza? Na próxima aqui, cara, é a notícia que para mim é a mais bacana de todas e eu acredito para vocês também. Que é o quê? É promoção, mano. É promoção. E é o seguinte, aqui no próprio Major Nelson tem a notícia das promoções, mas também, cara, eu percebi aqui que no Xbox Power, assim que eu estava preparando a matéria aqui, o Xbox Power fez a mesma notícia, no caso, traduziu aqui para português para a gente. A promoção é o seguinte, vai ser a maior promoção aqui, ó, durante a semana da E3, E3 de 2018, a Microsoft anunciou que irá realizar uma série de promoções de jogos, serviços, consoles e acessórios, que segundo a empresa será a maior do ano. Essa promoção vai vir dia 7 agora, 7 desse mês agora, vai vir essa promoção quinta-feira. Cara, vai ter de tudo, todos os consoles da família Xbox One, isso é para os Estados Unidos, eu não sei se vai chegar em físico para a gente aqui no Brasil, em físico é que você vai poder comprar aqui acessórios da Turtle Beach, da Seagate, e tem mais uma marca ali que eu não lembro ali, qualquer coisa você lê na matéria que eu vou deixar na descrição. Mas vai ter acessórios de manetes também, de headphones, de... Em todos os consoles da Xbox, da família Xbox, vai ter 50 dólares de desconto. Ou seja, o Xbox One X, que custa 499 dólares, vai custar 449 dólares. O Xbox One S de 250 dólares, no caso de 500 GB, vai custar 199 dólares, no caso de 249 dólares. O Juntero também, e esse sucessivamente. Qualquer console Xbox One que você comprar, você vai receber 50 dólares de desconto em qualquer console. E lembrando que vai ter centenas de jogos, são mais de 300 jogos, sensor pass, um monte de coisa aí que vai ter de promoção também, com até 75% de desconto nessa promoção, cara. Então tem muita coisa bacana que vai chegar aí. Se você está pensando em comprar algum jogo, segura um pouquinho, cara. Segura um pouquinho até quinta-feira aqui, que vai ter muita coisa bacana para você aproveitar, provavelmente. E lembrando, cara, eu vou dar dicas aí, saindo da lista dos jogos, eu vou dar dicas para vocês, vou dar dicas em comprar em outras lives, para que você possa ter um desconto bacana. Exemplo, sei lá, um jogo que está em promoção, mas ele está custando 80 reais na Xbox Live BR. E lá ele está custando 10 dólares. 10 dólares, se você comprar um cartão no Mercado Livre, custa mais ou menos 40 reais. Ou seja, você vai pagar metade do valor. Então eu vou dar esse tipo de dica aqui no canal também. Então fica ligado no canal, se você não é inscrito, se inscreva no canal também. Outra coisa bacana também é a Xbox Game Pass, que vai estar custando novamente por 1 real. Cara, todo, cara, direto tem promoção de Xbox Game Pass por 1 real. Xbox Live Gold também por 1 real. Então, cara, tem muita coisa bacana, muita promoção bacana. Então aguarde e fica no canal. Provavelmente dia 7 eu vou trazer um vídeo mostrando mais detalhes dessas promoções, porque ainda só teve o anúncio, né, velho? Mas os jogos e tudo mais ainda não tem anunciado totalmente todos os jogos. Que até também não tem como, cara. São muitos jogos mesmo. Então vamos esperar aí mais detalhes dessa promoção, beleza? Então é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu, é nóis aí. Compartilhe, deixe um comentário aí. Deixe o like no vídeo. Avisa para um amigo, tá ligado? Ajuda o canal a crescer, mano. O canal crescendo me dá mais motivação para trazer mais vídeos para vocês, beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu, é nóis. E fui!